Pare de falar coisas que você não deseja pra você, tipo eu sou pesado, tenho dois pés esquerdos, sou travado, sou duro, não levo jeito, não tenho mais idade pra isso e comece a partir de hoje a falar o que você realmente deseja pra você eu vou aprender, eu consigo, eu vou dançar, eu vou arrebentar então é dessa forma com que a gente se prepara pra fazer uma aula de dança é dessa forma com que a gente, de fato a gente possa se sentir aberto pra receber qualquer conteúdo quando a gente se prende, quando a gente se trava, quando a gente se bloqueia a gente não está ali disponível pra receber qualquer informação aquela informação bate e volta então pra que ela bata e entre dentro do seu coração, entre dentro das suas pernas você precisa sim estar aberto pra recebê-la então dia 27 começa a maratona de brega e eu vou estar lá, te passando essas informações te dando esse melhor pra você conseguir aprender a dançar então abra os braços e receba todo esse ensinamento que eu tenho pra te dar eu vou te dar só